Olha pra vocês verem o resultado de como ficou a porta, aí tem o vídeo do antes e o vídeo do depois, aqui assim já ficou meio assim, aqui tinha o cupimzinho né, mas no mais assim onde deu pra recuperar, recuperou bem a porta, ficou bonito né, então tem que usar óleo de peroba, não adianta usar outra coisa que não seja óleo de peroba, né, ou então invernizar, mas aí invernizar sai bem mais caro, mas o óleo de peroba dá pra ver que recupera ela bem recuperada né, olha pra você ver, ficou show a porta, muito bonita, é isso aí, se vocês quiserem é só chamar a gente que a gente recupera, e dá uma outra visão né, dá uma outra visão na casa, ficou muito legal, alô gente, abração, curte os nossos vídeos, segue a gente né, se inscreve no nosso canal, falou, brigadão, muito linda a porta, dá uma outra visão na casa.